Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou o Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 26 a 28. Esses versículos dizem o seguinte. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe, Pedro, pedisse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Estamos dando continuidade àquela passagem de Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus despede o povo que estava ouvindo seu sermão, ele tinha mandado os discípulos irem na frente. E aí começa a caminhar sobre as águas para conversar com o Cristo, conversar com os discípulos, para chegar ao barco. E aí os discípulos, ao verem aquele homem andando por cima das águas, se assustaram, claro. Imaginaram ser um fantasma, porque a matéria afunda com as águas. Claro, isso a gente vai observar agora, durante o estudo, que é mais um dos poderes do Cristo. Conhecendo as leis da natureza, conseguia manipulá-las para que ele não tivesse o peso molecular para afundar na água. Ele flutuava sobre as águas. Como os espíritos falavam, ele volitava e andava sobre as águas. Então, é mais uma passagem daquelas passagens maravilhosas do nosso Senhor Jesus, que nós vamos aqui tentar descortinar. Dando continuidade, claro, ao que já estudamos na semana passada e na semana retrasada. Uma passagem dessas, nós dividimos os versículos em três etapas aqui para que nós pudéssemos entender. Semana que vem, nós encerraremos essa passagem com o final de tudo isso, para que essa passagem fique bem clara. A gente sempre fala que nós não temos pressa em estudar o Evangelho. Nós buscamos a qualidade do ensino. Então, nós dividimos para que a gente possa pegar cada um desses detalhes e estudá-los para que fique fácil. Vamos lá. A palavra hebraica, ruar, e a grega pneuma, muitas vezes é traduzida como espírito. Tem muitos significados. Todos os significados se referem ao que é invisível aos olhos humanos e indicam uma força em ação. A palavra hebraica e a grega se referem, primeiro, ao vento, segundo, a força ativa de vida em criaturas terrestres, terceiro, a força que vem do coração figurativo de uma pessoa e que a impele a falar e fazer coisas de certo modo, e quarto, expressões inspiradas vindas de uma fonte invisível, e a quinta, aos seres espirituais, sexta, a força ativa de Deus ou Espírito Santo. A gente pode observar isso em Êxodo, no capítulo 35, versículo 21, no Salmos 104, versículo 29, em Mateus, no capítulo 12, versículo 43, em Lucas, no capítulo 11, versículo 3. Essas palavras são aí traduzidas com, tanto a ruarra como pneuma, são traduzidas como espírito. Então, a gente encontra aqui já uma das palavras-chave. Só que, quando a gente vê nessa passagem, a gente vai observar que o termo aí não é traduzido como espírito. Algumas traduções até usam como espírito, mas não é o ideal. A tradução é fantasma, por causa do significado. A palavra vem do grego, fantazem, fazer aparecer, por sua vez derivada de fan e nem, mostrar. Essa palavra e o seu sentido são ligadas a fois, que significa luz, pois a presença dela nos mostra o que há para ver. É descortinar algo que uma luz apresenta, algo que está oculto, escondido, que não dá para se ver normalmente. Uma palavra aparentada de fantasma é fantasia, querendo dizer que algo que não é real, que só existe na imaginação. Fantasma, isso já é uma visão mais moderna, que algumas pessoas dizem que fantasma não existe, é imaginação. Então, surgiu fantasia de fantasma. Mas aqui não. Aqui os judeus acreditavam, sim, nos espíritos, e acreditavam que esses espíritos se apresentavam assim, de forma a aparecer de repente, eles chamavam de fantasma. Como hoje as pessoas ainda falam, ah, eu vi um fantasma. Nós espíritas já falamos, ah, eu vi um espírito, eu vi fulano, eu vi ciclano. A gente tem uma maneira de se expressar sobre isso, de nos expressarmos com isso de fantasma. Diferente. A tradução AC, AA, I e B, que são traduções, que é melhor do que, usam fantasma que é melhor do que espírito. Conforme dizem algumas traduções, pois o grego diz fantasma e não pneuma. Pneuma seria realmente espírito. Mas a gente encontra lá fantaisem, que é fantasma. Essa última palavra é que só pode traduzir corretamente como espírito. Pneuma, só ela que poderia se traduzir como espírito. Mas a palavra que nós encontramos no grego não dá margem a isso. Dá margem a fantasma. No grego, quando eles querem falar espírito, eles usam pneuma. Mas ali não se usou pneuma. A palavra aparece somente aqui. E o paralelo em Marcos, no capítulo 6, versículo 49, no Novo Testamento. Essa palavra fantasma só aparece nessas duas passagens. Que é a mesma passagem, só que em Marcos 6, versículo 49, aqui. E Mateus, que nós estamos estudando agora, que é no capítulo 14. É um vocábulo comum na literatura grega. E pode significar aparição sem substância real, visão ou aparição de um espírito humano ou sobre-humano. É interessante de observar que os discípulos aceitavam a antiga ideia dessas aparições, até mesmo neste caso que envolveu Jesus. Era comum entre os judeus acreditar que os espíritos, com a designação de fantasma, apareciam. A aparição de fantasmas, usualmente, era reputada como um mau agouro. Especialmente entre os marinheiros. Pode ser que os discípulos tivessem pensado que o fantasma quisesse destruí-lo, mediante violência do mar, ou contra as rochas da costa. E, naturalmente, ficaram aterrorizados. Porque como entre aqueles que o viviam na peste, os marinheiros, que os viviam de um mar, tinham essas ideias, essas crendices de que o aparecimento do fantasma era um mau agouro, que alguma coisa ruim ia acontecer. Quando viram aquele homem andando sobre o mar, imaginaram que era um mar. Aí, Jesus se aproximando, perceberam quem era o Cristo e ele se apresenta, dizendo que era ele. Então, a gente observa que a tradução melhor aqui é fantasma. Sim, porque fica mais evidenciado o que realmente fez com que eles entrassem em pânico. A natureza humana, gente. As pesquisas científicas no campo da antropologia metafísica demonstram que o homem é uma complexidade pelo menos de três formas distintas. Primeiro, o corpo, a parte física. Isso não estou falando de doutrina espírita, não. Estou falando dos estudos antropológicos da metafísica. Segundo, a vitalidade e a parte semifísica, que nós, espíritas, chamamos de perispírito. E a terceira, a alma ou espírito, que é a parte espiritual, supostamente fora do campo atômico, do campo que dá para se ter percepção no toque, alguma coisa assim. Assim, o fantasma, na nossa visão, é o perispírito. E na visão deles, seria essa vitalidade que fez parte do complexo humano. Isso nos estudos metafísicos. Na doutrina espírita, sabe que quando aparece um espírito, na realidade, nós estamos vendo o seu perispírito, que fez parte, quando ele estava encarnado, da composição física ali. Estava ligado à composição física. E aí, nós entendemos dessa forma. Explicar o incidente como uma alegoria, conforme é ilustrado pelo citado Agostinho, dado acima, acerca do versículo 24. Após a morte e a ressurreição de Jesus, ele ascendeu aos céus, onde intercede por nós. Durante esse período, os discípulos, ou a igreja, conforme, estão sobre o mar das tribulações e tentações. Às vezes, esses acontecimentos ameaçam destruir a igreja e os cristãos em particular. E, de outras vezes, parece haver grande razão para que tema a vida e suas ocorrências e se chega quase a perder a esperança. Eis, porém, que Jesus aparece na quarta vigília da noite, proferindo palavras encorajadoras. Alguns dos pais da igreja aplicavam essa vinda ao segundo advento do Cristo. E assim, aplicavam, alegoricamente, esse texto à história eclesiástica na Terra. Notamos que o vocábulo, eu, no grego, é infático. A presença de Jesus em meio às tribulações ou quaisquer outros acontecimentos adversos, ou mesmo na vida em geral, certamente, dá ao crente coragem de viver e vencer. A gente vê que Santo Agostinho pensava dessa forma. Que a claridade seria uma alegoria. Que não foi o fato que aconteceu, mas é uma alegoria. Falando sobre as tribulações que nós vivemos na Terra, é que Jesus surge para nos socorrer. Mas, a gente observa que isso não é passagem alegórica. Isso não nos dá nenhuma prova, nenhum indicativo, nada que diga que isso foi uma alegoria criada. Isso mostra claramente que foi um fato que ocorreu. Tanto é que a gente tem uma sequência de história. A gente vê a multiplicação dos pães. As coisas vão se encadeando. Jesus manda eles andarem na frente, dispersa a multidão. E aí, depois, Jesus... A história está dando continuidade. Não foi algo inventado para cobrir alguma coisa. Nós sabemos disso. Não dá para a gente imaginar dessa forma, gente. Se vamos pensar assim, as coisas vão ficar complicadas. A gente observa, e isso me preocupa muito, muitas pessoas desconstruindo o Cristo. Alegando que certas passagens são alegóricas, que certas passagens não aconteceram, que Jesus não multiplicou pão, ele compartilhou o que tinha. Gente, isso é as trevas trabalhando para desconstruir Jesus. Não podemos permitir isso. Ou nós acreditamos no Cristo, ou deixamos de acreditar no Cristo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos para o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 26 a 28. E esses versículos dizem o seguinte. E os discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É aquela passagem, dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, de Jesus andando sobre as águas. Então, aqui nós já vimos uma palavra-chave, que foi fantasma. Vimos que ela é oriunda de uma palavra grega, que realmente é a tradução correta, melhor é fantasma mesmo, e não espírito, que seria uma palavra pneuma. E, nesse caso, nós não utilizamos a palavra pneuma. Usamos fantasm, que é traduzindo fantasma. Então, a gente observa logo isso e vai entendendo logo assim. Mateus, gente, faz algumas adições ao relato de Marcos, cujo esboço o primeiro segue a risca em toda essa sessão. A gente olha assim. Marcos, normalmente as pessoas acreditam que Mateus copiou de mar. Mas é o contrário. Marcos copiou de... Não digo nem que copiou de Mateus, porque ele não usou tudo. Ele foi escutando... Porque as pessoas foram vendo, através de Mateus, conhecendo. Iam contando as histórias de Marcos. Foi, segundo os relatos de Pedro, foi anotando e fez um evangelho muito pequeno. E tem alguma semelhança com esse de Mateus. Só que Mateus é muito mais longo. Tem mais detalhes. Essa sessão, né, que é a de Marcos e a de Mateus, no capítulo 16... Essa sessão, desculpa, que nós estamos estudando agora, que é o capítulo 14. E a de Mateus, capítulo 16, versículos 16 e 19. Tem o propósito de demonstrar o quanto Pedro é digno de confiança como testemunho ocular das obras de Cristo. E isso, gente, encorajaria a igreja para tradições posteriores. Visto que seu testemunho substancial substancia a historicidade dos evangelhos. O autor também deseja estabelecer a autoridade de Pedro na igreja. A gente não sabe se realmente aqui é o autor, ou se a igreja se aproveitou desses fatos para dar autoridade a Pedro. Eu não sei nem se isso aqui daria autoridade a Pedro, porque Pedro sucumbe diante dessa situação, né? Pois a igreja necessitava de autoridades para a sua organização e funcionamento. Pode até ser que a igreja tinha que criar o símbolo de uma pessoa em comando para estabelecer toda uma hierarquia. Isso não no início, mas mais à frente. A gente se utilizou dessas passagens para, a partir delas, criar toda a estrutura que nós encontramos hoje na igreja. Somente Mateus registra a tentativa que Pedro fez de duplicar o feito de andar sobre as águas. Só Mateus. Mais ninguém. Lucas nem Marcos falam. A mesma coisa que Jesus fez. Só Mateus fala isso. Mateus estava presente, né? Nessa história, a grande lição, O que Jesus fez, também podemos fazer. A primeira lição. João, capítulo 14, versículo 12, declara enfaticamente isso. Isso nos encoraja a seguir a Jesus em seu desenvolvimento espiritual. Jesus, lembremos, Jesus começou a crer em gente, simples e ignorante, se tornou um espírito puro. Lembremos, no entanto, de que as experiências místicas não devem ser buscadas por elas mesmas, mas devido ao fato de que elas nos elevam até Cristo, até a participação em sua imagem e natureza, contando que estejam centralizadas em Cristo. Todas essas situações místicas, elas não podem existir por elas mesmas. O indivíduo não pode tentar se evoluir para andar sobre as águas. Por ali foi um fato. A gente tem que evoluir para ser a imagem de Cristo, para nós termos o nosso papel importante na obra da criação, como Cristo tem. Apesar das experiências místicas serem desejáveis para o crescimento espiritual, porque às vezes uma experiência mística desperta a gente. Quantas pessoas despertaram para a sua espiritualidade depois de uma experiência mística? A história está cheia disso. O misticismo falso pode ser perigoso, gente. Então, tem que ter cuidado com isso. Todos os profetas eram místicos, da mais alta ordem. Os profetas eram grandes médiuns. Era um místico, mas com a mediunidade voltada para o que presta, porque é bom para Deus. Certamente, isso é uma grande lição para todos nós. Olhar para trás e ver os que foram grandes místicos, grandes médiuns, isso é uma lição para nós. A definição básica do misticismo é simplesmente algum contato com um poder superior a nós mesmos, o que no contexto do cristianismo aponta para Deus, para o próprio Cristo, para os Espíritos superiores. Isto é personalidade e poderes que nos são objetivos, que mostram algum objetivo para as nossas vidas, que nos indicam algum caminho a seguir. Isso é importante a gente ver. Só o Evangelho de Mateus legisla a tentativa de Pedro, de andar sobre o mar. Alguns sugerem que em face do Evangelho de Marcos representaram as memórias de Pedro, isto é, as narrativas foram contadas por Pedro a Marcos. Este não tenha incluído essa narrativa em particular, porque certamente Pedro não tinha prazer em lembrar aquela ocorrência que demonstrou tão claramente a sua debilidade espiritual. Porque ele soltou a fé no caminho e ele afunda. Essa teoria supõe que a ausência da história no Evangelho de João está justificada pelo fato de João ser muito amigo de Pedro, que a teria omitido por respeitar a sensibilidade de Pedro. E continuando nessas suposições, Luca teria omitido a história porque, tendo chegado mais tarde no círculo apostólico, do qual não fazia parte, nunca ouviu a narrativa porque os apóstolos jamais aludiam a ela. Ou ainda, que mesmo que já soubesse, ele a teria omitido por respeito às suscetibilidades de Pedro. Assim, só Mateus, por não estar no grupo mais íntimo dos apóstolos, relatou o incidente. É, gente, é assim. Tem alguma coisa que prove isso? Claro que não. São suposições. Só as pessoas tentando justificar por que certas coisas estão ou deixam de estar no Evangelho. É um fato. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é olhar com mais cautela para as coisas. A gente não pode enveredar por esses caminhos porque as coisas são complicadas. Todavia, essas ideias dificilmente podem ser apoiadas pelos fatos bíblicos. O certo é que essa teoria também exagera a sensibilidade de Pedro. Pedro seria extremamente sensível. Dando mais importância a questão do que Pedro mesmo teria dado. As pessoas são preocupadas que Pedro era sensível, então ninguém escreveu, só Mateus escreveu, porque, gente, não é Deus. Mateus escreveu porque viu. Os outros, não. E Pedro, de repente, quando contou para Marcos ou o Marcos não escutou isso de Pedro, escutou de outro, ou então Pedro não metiu isso. Às vezes, até por... Ah, não... Contou o que... Contou o que era vitória, não que foi derrota dele. A gente faz isso, a gente conta as nossas vitórias, dificilmente a gente conta as nossas derrotas. E é muito mais razoável explicar que esse incidente representa uma parte do material que veio da fonte M, Mateus, que tinha... O único que dispunha desses dados era o próprio Mateus, porque ele copiou tudo, anotou tudo, que também, na hora, os outros evangelistas não falaram, porque ele anotou. A teoria das fontes informativas dos evangelhos é que oferece a explicação mais provável, gente. Como a fonte informativa disso era Mateus, ele tinha as informações e os outros não. Olhando por esse prisma, foi mais fácil de entender. Parece que todos os eruditos nos estudos neotestamentais aceitam esse incidente como autêntico. Pelo menos isso. Isto é, que realmente aconteceu por tratar-se de um fato muito típico do caráter de Pedro. Pedro era... A gente olhando para Pedro, ver como é que ele era, a gente vê Pedro nisso. Pelo que a gente escuta dos relatos, pelo que os Espíritos falam de Pedro, era imaginar que ele faria isso. Então, não está fora do contexto, não está fora da personalidade dele. Esse apóstolo, gente, era muito zeloso, ainda que não muito constante. corajoso, mas sempre se deixando levar pelo receio. Vamos olhar a história de Pedro e a gente vê isso. Demonstrou aqui o mesmo Espírito que mostrou mais tarde quando negou a Cristo. Lembram? No princípio, parecia ter mais coragem do que os outros, mas depois... Ele pega a espada, corta a orelha do servo, mas depois acovardou-se ante as acusações de uma moça que disse que ele era um dos discípulos. É evidente que sua culpa nessa ocorrência foi seu desejo de mostrar-se mais corajoso que os seus companheiros. O que ele repetiu naquele outro incidente. Ao dizer ainda... Lembra que ele falou assim... Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. Mateus, capítulo 26, versículo 36. A gente vai estudar isso mais tarde. Mas na hora, ele negou. Os acontecimentos posteriores, porém, foram graves demais para que ele pudesse sustentar sua fidelidade. Uma coisa é ver o temporal de dentro da segurança do barco. E outra é entrar no meio das ondas sem proteção nenhuma. Ele não tinha tanta coragem assim. E... sucumbiu. Ficou com medo. Desistiu. E aí afundou. No começo, Pedro ainda andou sobre o mar. Mas logo começou a afundar. na crise final da tentação de Jesus, Pedro caiu no mesmo erro. Mais tarde, conforme Paulo diz na Epístola dos Gálatas e Antioquia, Pedro repetiu essa ação, sendo provável que até o fim de seus dias, Pedro tenha demonstrado um caráter alternadamente forte ou fraco. Pedro era uma estranha mestre de força e fraqueza, de coragem e covardia. Andou sobre o mar, mas teve receio do vento. Assim é a natureza humana. Pois, por um lado, pode realizar grandes coisas, enquanto que, por outro lado, pode tornar-se culpada de graves efeitos. O exemplo de Pedro encoraja o homem comum, porque o homem comum é semelhante a Pedro. De fato, mais nos parecemos com Pedro do que com Paulo. Paulo encarou tudo, sofreu tudo e não abriu mão do Cristo. Pedro, em várias situações, ele abre mão da própria fé e sucumbe. No final da vida, transformado, vai ao suplício. É crucificado, como diz a história, de cabeça para baixo. Mas, foi amadurecendo com o tempo. No início, era inconstante, como nós todos somos. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez unidos com o programa Nos Caminhos de Jesus para encerrar esse estudo. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro